Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse evento de Halloween que tá difícil pra mim A rima aí, né? Que eu fiz ridícula naquele título de vídeo Ih, opa, não pôs pra gravar aqui E hoje, sabadão, eu quero sair pra fazer as coisas que eu não tô conseguindo quase nada de bom E aqui, ó, já vai ter uma missãozinha de Gullet Vamos ver se é ela aqui mesmo Isso Eu sei que aqui no centro tem três missões dela Então eu tô indo buscar as três pra gente começar a nossa gameplay E tentar aí um Gullet Bom, já vi que hoje vai ser mais um dia aí difícil pra fazer raid Mandei lá no grupinho aí, bora fazer raid hoje Ninguém respondeu Então vai ser mais um dia complicado A gente vai ter que achar alguém pra fazer algumas aí e tal Então eu não sei se vai rolar muito Dark Cry hoje Mas sigo na busca também de Charmander Talvez eu faça aquela Square Role E buscamos os nossos Shines, né? Porque tá difícil também Enfim, nessa gameplay Tomara que a gente tenha mais sorte do que as outras E hoje eu já até saí a pé Pra gente fazer essa caminhada mesmo Pegando missões, pegando bastante Pokémon Nem vim de carro Por conta que já vi que não ia dar muito time pra raid mesmo Então a gente segue andando aqui Nesse sol de 68 graus E tomara que a gente seja recompensado aí, né? Pelo esforço Quero jogar mais hoje Mas só até as 7 7, 7 e meia Que aí eu preciso ir pra casa fazer a live Que eu marquei com vocês hoje no sábado, né? Vamos lá O fé é que hoje vai dar bom Droga Não era pra eu ficar gastando paz com escordo, né? Enquanto eu faço essa raid aqui Quero contar uma parada pra vocês Que me animou um pouco Hoje Opa, peraí, peraí, peraí Deixa eu acertar aqui o celular na minha mão Vou gravar certinho Vou fazer aqui na fonte da igreja Um ginásio X Quem sabe eu me passe também, né? Enfim É Eu nunca mais pedi Pokestop Isso é uma coisa que eu nunca mais tinha feito Que eu tava bem desanimado com isso Porque Não tava tendo resposta de nada, né? Tava difícil de De ter resposta E aí mais recentemente É Um amigo meu, o John Tava com 3 aprimoramentos sobrando lá E eu pedi pra ele se eu podia usar, né? E aí eu pedi 3 coisas legais Foi um sindicato, uma igreja E um Grafite grande Os 3 bem visível, bem grande É Como é que fala? No lugar certinho e tudo, né? Não tinha por que reprovar Era tudo coisa legível E aí foram os 3 negados Eu falei Ah, mano Devem tá negando tudo Então não vou nem ficar mais perdendo tempo Pedindo nada E eu parei Parei de De pedir Nunca mais pedi nada Meio que desisti, né? E quando falaram que O pessoal do Pokémon ia começar a avaliar Sinceramente eu achei que não ia mudar nada Até falei isso no Instagram Pra quem perguntou Porque eu falei Não depende só de 1 ou 2 pra aprovar E nem só de 1 ou 2 pra reprovar Ruim o Squirtle Vamos ver se brilha balãozinho Não E eu falei Acho que não vai mudar muito Se o pessoal for continuar negando, né? Tava bem desanimado com isso Aí A Niantic lançou errado, né? É o que eles falam Pra O pessoal do Pokémon poder aprovar, né? Então ficou Praticamente um dia aí Do pessoal do Pokémon Meus amigos, né? Todo mundo que Que era level 40 Aí conseguiu entrar lá E deu uma boa avaliada, né? O Ricardo, por exemplo Falou que avaliou mais de 150 por tal E o pessoal do Pokémon Deu uma boa avaliada, cara Uma boa avaliada Avaliaram bastante coisa E... E hoje cedo Eu... Um pedido meu Que era um aprimoramento meu Foi aprovado Então me animou isso Que eu falei assim Cara É... Então realmente vai melhorar Com o Pokémon Com o pessoal do Pokémon Avaliando Aprovando, né? Negando Então realmente Me animou isso daí Fiquei feliz Falei É... É possível mesmo que Com o pessoal do Pokémon Ajudando a avaliar A gente tenha uma boa Melhora nesse sistema De avaliação de portais, né? Só que eu tô falando isso Baseado em um Né? Eu tive um portal aprovado E eu tô falando aqui Que melhorou Então Não quero iludir ninguém Que vai tudo melhorar Que vai tudo ficar bonito Que vai tudo dar certo Beleza, pessoal? Não... Não vamos se iludir É... Eu só vi assim Uma resposta rápida Né? Algo que Ficaram um dia avaliando E eu já tive uma resposta positiva Então não vamos se iludir por enquanto Vamos esperar Ver se vai dar certo, né? Porque a Naiante quer Bota casaco Tira casaco Bota casaco Tira casaco Né? Libera o negócio Aí bloqueia Fala que foi erro Então Vamos realmente ver Se vai dar certo isso daí Quando eu lançar De vez oficial Quem sabe Realmente seja uma coisa Positiva pra gente Algo que eu não tava botando fé Mas pode ser que vai dar certo sim Cara, tava passando no centro Aqui agora Pra pegar as missões Achei uma lojinha nova ali Maneiríssima, velho Maneiríssima Eu sei que tem vídeo meu Que fica muito Muita baixa Muita baixa qualidade Cara Principalmente de imagem De De som, né? Às vezes venta Eu jogo muito à noite Fica muito escuro Não dá pra ver nada E eu sei que alguns de vocês Falam comigo sobre isso Né? Caio Qual equipamento Que você usa e tal Ó Meu equipamento Tudo que eu tenho Tudo que eu uso É O meu iPhone Que eu ganhei da minha tia Que é onde eu gravo A tela do celular Que eu tô gravando agora Esse celular que eu tô gravando Eu É um Xiaomi Que eu comprei E é só isso E esse é meu equipamento total E tem minhas powerbank Né? Minhas baterias Cabo Mas é só isso E aí eu sei que Algumas coisas ficam Pouca qualidade Principalmente à noite Eu jogo muito à noite Basicamente tudo que eu jogo À noite É difícil jogar de dia Deixa eu já pegar mais uma versão aqui E eu sei que vocês Me cobram um pouco Em relação a isso E Equipamento bom É difícil eu comprar Não tenho condições agora Mas nessa lojinha Eu achei umas coisas baratas Cara Tem uma iluminaçãozinha Pro celular R$25 Tem um suportinho R$20 Então segunda-feira Eu vou lá pegar algumas coisas Dá pra comprar umas 3, 4 coisas aí Tô com um cenzinho Tô com um cenzinho Dá pra comprar umas 4 coisas aí De R$25 A gente não vai deixar o canal top Os vídeos top Mas já dá uma boa melhorada Vamos ver o nosso primeiro golet Que eu consegui fazer os 3 excelentes Num pincer 506 Cara, não sei Não lembro quanto é o 100 Mas eu lembro que a gente pegou um 504 Aquele dia no outro vídeo E era quase bom Vamos ver os 506 aqui Quem sabe Só olhar a rua Tem que lembrar de gravar Mas não posso esquecer De olhar pra atravessar Aí, ó 98, velho Então 506 é 98% Deve ser um pouquinho a mais só O tão sonhado 100 Tô chegando na USP Aqui deve ter Time pra fazer as redes Cara, vó é uma coisa engraçada, né? A minha vózinha, Vilminha Que eu amo tanto Vocês já conhecem, né? Já mostrei em live Em vídeo Ela tá sempre com a gente Tem conta dela em todos os jogos Clash of Clans Cartola A Pokémon GO Ela tá sempre com a gente Assiste jogo junto com a gente Dorme tarde junto com a gente Ela gosta das coisas Tem amizade com todos os meus amigos É demais, cara Vilminha é demais E ela é meio complicada no WhatsApp, né? A gente dá muita risada com ela por causa do WhatsApp Ela, por exemplo, você manda 10 mensagens Ela só vem na tela do celular A última E responde só a última Então, por exemplo Eu tô lá no Mac Eu passo assim Eu mando mensagem Vilma Enter, né? Vou mandando Tô no Mac Manda Quer alguma coisa? Quer uma batata? Vou mandando um monte de mensagem Ela não responde Responde não É muito difícil ela responder Aí eu mando de novo Vilma Eu chamava de Vilma, né? Costume Aí ela vem até o celular E só responde a última assim Oi, Caio Pode falar É engraçado, cara É engraçado Ligação Ela vai atender Ela se complica Ela atende no Viva Voice Todo mundo ouve A Vilma é uma figura, cara E hoje Eu tô contando isso Porque eu tô dando risada de hoje A cena de hoje aqui Olha aí Hoje ela me mandou assim Do nada Eu tava em casa Aí veio a mensagem dela Fui ver Tava lá 78 Aí eu falei assim Vai 78 o quê? Aí ela me ligou Aí eu atendi Ela desligou E depois ela mandou Nem eu sei É, Vilminha Você é uma figura, viu? É, eu amo muito você Missãozinha de Amesk Brilha pra nós, vai Vamos lá Não Vem 420 Olha que CPzinho de 100%, hein? Hum, cheirinho Vou até dar uma furtinha pra ele É agora que nós vamos riscar mais um da lista Quer ver? Meu amigo Tá 90 graus hoje O que que é isso? Tá desumano esse calor Não é só dia da comunidade não, velho Todo dia tá horrível pra jogar durante o dia Quem dera fosse só dia da comunidade Mais um ruim Hoje acho que a gente vai conseguir fazer Darkrai Ontem não conseguiu fazer nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Ó, vai chocar um ovo aqui Hoje acho que o Capiva vai vir aqui Cadê ele? Tá esperando ele? Murcrow? Nossa Aí acho que vai dar pra fazer Darkrai Olha o MV do Hitmont Tô com 3 missões aqui, ó Vai abrir Opa, Amesk Calma Não, cliquei no cheirinho Só falar em cheirinho Clica no cheirinho Aqui, ó E Amesk Não brilhou Já pego você já Enquanto o Capiva não chega pra gente fazer a raid aqui Vou coletar com vocês mais duas missões Três missões Duas de Golet E uma de Amesk Primeiro de Golet Não é do bom O segundo Não é do bom Ah, esqueci de falar Agora já é domingo Ah E terceiro E Amesk 420 Também não A gente acabou de fazer uma raid X Também Que eu peguei Esse Mewtwo aqui Infelizmente Mais um Ruim Não Shine Tomara que a gente dê sorte agora Nos Dark Rays, né Porque, olha Tá difícil É, pessoal Conseguimos fazer Dark Rays hoje Mas tá difícil, ó Não é querer ficar reclamando Mas Olha isso 62 Dark Rays E eu ainda não consigo Pegar Dark Rays bom Cara Tá muito difícil, velho Tá muito difícil Ó, eu peguei Um Dark Rays 96% E o resto Todos ruins Todos Hoje a gente fez Quer ver, ó Vários Ó, não chega Ó, um chegou a 21 Mas, ó Tudo 2080 2070 2060 Não vai, cara Não vai Dark Rays tá muito difícil A única coisa boa Que a gente conseguiu hoje Foi um Geodude Alô na 100% Fechando a família aí Mas, meu amigo Como tá difícil Dark Rays Como tá difícil Eu tô com medo De não conseguir realmente O meu 100% E, na verdade Nem consegui outro melhor, né Não sei aí Ó, pra finalizar o vídeo Duas coisas Uma Vamos pegar aqui Duas missõezinhas De EMS Que já fiz mais hoje também Mas também tá difícil Veio um 198 hoje E a outra aqui Também Nada, né Beleza Agora vamos aqui, ó No Twitter Pra eu comentar com vocês Uma notícia aqui Do Willow Aqui, ó Opa, opa, opa Cliquei no link errado Oi, filha Mary Jane veio aqui de novo Aqui é o seguinte, pessoal Depois vocês podem ler aí No próprio jogo, né Mas o Willow comenta Sobre um item Que ele achou aí Conseguiu desenvolver Pra rastrear A equipe Rocket Alguma coisa assim E aí ele fala que Deu ruim, né Deu meio mal Aí ele acabou Em vez de ele Encontrar a equipe Rocket Esse mano aqui, ó O Cliff Acabou encontrando ele Com a Blanche Que é a líder Da equipe azul E aí Esse cara aqui O Cliff Falou pra eles Vaza, vaza Que eu não quero problema não Mas se quiser batalhar Vai dar problema E aí, ó Aqui fala o seguinte Que a hora que ele falou isso A Blanche congelou Ai, time azul com medinho Tô brincando, pessoal Mas enfim Aqui mostra que realmente A gente tá muito perto De eles serem lançados, né Os três lá E começa a confirmar Um pouquinho a teoria ali Que a gente criou, né De... Não a gente e eu, né Todo mundo aí Que eles podem ser rivais Dos nossos líderes, né Por exemplo O Cliff aqui Valeu também Que participou da live ontem Grande abraço A todos, pessoal Forte abraço Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau